Pastor David Poyong Cho, o poder das palavras dos sonhos da quarta dimensão. O texto em que eu quero ler esta noite com os irmãos se encontra em Atos capítulo 2 no verso 17, que diz assim a palavra do Senhor. Nos últimos dias diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Outro canal pelo qual Deus opera por meio do mundo da quarta dimensão é o sonho. A Bíblia declara que, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Provérbios 29, 18 Deus opera por meio de suas revelações e dos sonhos e dá de sua graça a seus filhos para que estes sonhem. O sonho de Deus, entretanto, é diferente do sonho do mundo, pois é alcançado de outra maneira. Deus nos faz sonhar de acordo com as circunstâncias. O Deus que ressuscita os mortos e chama as coisas não existentes como se elas já existissem, faz que as circunstâncias sejam adaptadas aos nossos sonhos, e não que nossos sonhos sejam adequados a essas circunstâncias. Por mais que a realidade seja frustrante e desalentadora, não há razão para que deixemos de sonhar. Temos apenas de conceber o sonho de Deus, o qual supera qualquer realidade. Não há necessidade de nos sentir frustrados ao olharmos para as circunstâncias. É preciso visualizar as coisas que não são como se elas já fossem e chamar as coisas que não são como se houvessem sido realizadas. É dessa maneira que concebemos o sonho de Deus, que depois se manifesta em nossa realidade. O sonho adquire maior força quando nós o confessamos com os nossos lábios. Normalmente, temos a tendência de menosprezar a influência que nossas palavras têm com relação aos sonhos. Entretanto, a confissão cumpre um papel fundamental na concretização dos sonhos. O sonho se põe em funcionamento por meio da confissão da palavra. É preciso alcançar o sonho de Deus mediante a palavra da quarta dimensão. A maioria das pessoas pensa que a chave para tornar os sonhos em realidade é a ação. Ou seja, o segredo é conceber um grande sonho e depois fazer o maior esforço possível para realizá-lo. É por isso que elas estudam ou trabalham desde a manhã muito cedo até tarde da noite. Ao contrário, Deus torna os sonhos em realidade à sua maneira e de forma muito particular. O homem pensa que, para conseguir realizar seus sonhos, as circunstâncias e as situações devem se adequar a eles. O desejo de Deus, porém, é que primeiro imaginemos já ter alcançado nossos sonhos e que os confessemos com nossos lábios. Resumindo, a palavra cumpre um papel fundamental na realização dos sonhos. Meus irmãos, em primeiro lugar, devemos pensar e acreditar que já alcançamos nossos sonhos. O sonho que não é proclamado com a boca perde sua eficácia. O diabo quer que pensemos negativamente e nos diz, para que pecarmos a confiança. Você nunca alcançará seus sonhos. Para vencer os ataques do diabo, é necessário proclamar os sonhos. Ao proclamá-los, nosso pensamento e nossa fé apegam-se mais a eles e o diabo não pode continuar nos atacando. Mesmo nos momentos em que é difícil crer, devemos proclamar nossos sonhos várias vezes para regular constantemente o volante de nossa vida. Joel Austin, autor do best-seller Sua Vida Melhor Agora, afirmou As palavras cumprem um papel muito importante na realização dos sonhos. Os sonhos não são alcançados apenas pelo fato de os visualizarmos com os olhos da fé. A palavra é um canal importante pelo qual alcançamos nossos sonhos. Ao iniciar meu ministério, eu tive um sonho. Embora não fosse fácil pregar o evangelho, soube um toldo daqueles que são usados pelos militares americanos numa zona marginal. Eu tive um sonho que me entusiasmava. Nesses primeiros tempos, porém, a única coisa que meus olhos viram eram sacos de arroz. Um toldo em um campo de gergelim. Como se isso fosse pouco. Em dias de chuva, havia mais sapos que pessoas dentro da igreja. Mesmo assim, nunca perdi meus sonhos. O sonho de pregar um evangelho íntegro aos pobres, enfermos e desprotegidos, estava se formando dentro de mim. O sonho consistia em pregar a palavra que nos promete prosperidade em todas as coisas, da mesma forma que prospera a alma e a vida em abundância e, dessa maneira, oferecer salvação aos oprimidos. A realidade era desalentadora, mas logo comecei a sonhar com a maior igreja da Coreia. Se, naquele tempo, eu contasse meu sonho a outras pessoas, elas teriam rido de mim, dizendo que eu estava louco, com certeza perguntariam, como é que de um todo você pensa em construir a maior igreja do país? Como é que você anda a pé de Suandaimon, Abu Vandong? Por que você não tem dinheiro para viajar de ônibus e sonha em viajar pelo mundo todo, pregando o evangelho a toda criatura? Entretanto, eu havia transposto a barreira do impossível e começara a sonhar. Além disso, não só me conformei em conceber o sonho, mas confessei-o reiteradas vezes. Sou um pastor de nações. Estou à frente de uma igreja de 100 mil membros. Sou o pastor da maior igreja do mundo. Eu sabia que as pessoas achariam que eu estava louco. Por isso, não me animava a confessar o meu sonho em público. No entanto, sempre que estava sozinho, proclamava meus sonhos que superavam toda a realidade. Eu vou construir a maior igreja do mundo. O resultado disso foi que meu sonho tornou-se realidade, superando todas as expectativas, à medida que obedeci à direção do Espírito Santo. O fruto do meu sonho é a igreja do Evangelho Pleno de Ioudo, frequentada regularmente por mais de 780 mil pessoas. A confissão dos sonhos tem um poder criativo. Não pense que você proclamar seus sonhos seja simplesmente uma confissão verbal. Quando você concebe um sonho e o confessa com a sua boca, ativa-se o mundo da quarta dimensão de Deus, e todas as circunstâncias e situações ajustam-se ao sonho que você declarou. Dessa forma, verá que seu sonho se tornará realidade. Meus irmãos, é preciso confessar o sonho de Deus. Deus trabalha por intermédio de pessoas preparadas. Se você quiser receber as bênçãos em número muito maior do que espera, prepare um recipiente bem grande. Para isso, a primeira coisa que deve fazer é confessar palavras positivas a si mesmo. Deve estar convicto de que o sonho que Deus deu a você se tornará realidade. Deve ainda elaborar uma imagem positiva de si mesmo. A pessoa que vive na expectativa de que o sonho de Deus se cumpra na sua vida, deve amar a si mesma e confessar sua visão à medida que alcança seus sonhos. Siokibonkitost é uma das marcas pioneiras no negócio de sanduíche na Coreia. Pela sua história, podemos saber quanto é importante a confissão positiva que alguém faz a si mesmo. O diácono Kim Siokibong mantém uma rede de postos de venda na rua, onde se vendem sanduíches. Como isso foi possível? Com certeza, ele não teve sucesso logo de início. O primeiro estabelecimento que ele abriu, foi perto da terceira rede de subterrâneos da cidade de Seul, na estação Neokibun, para ser mais exato. No entanto, ele não teve êxito ali. Decidiu então mudar de lugar e dirigiu-se para a estação Hongjai. Lá também não progrediu. Havia mais moscas do que clientes. De início, ele pensou que o motivo de seu fracasso fosse o local. Entretanto, passou a analisar as estratégias que usava em seu trabalho e descobriu muita coisa que precisava ser mudada. Percebeu que, porque sentia vergonha de sair às ruas para vender sanduíches, usava um boné tão grande que lhe cobriu o rosto. Percebeu que aquela imagem não atraía as pessoas. Ele estirava o apetite. Por isso, decidiu mudar o pensamento e a atitude. Começou a confessar a si mesmo palavras positivas. A partir daí, todos os dias, punha-se diante do espelho e dizia a si mesmo Sou um homem feliz. Sou um homem ocupado. Sou um homem cativante. Essa visão o fez tratar seus clientes de maneira diferente. As vendas cresceram. E hoje, ele é o dono da rede Seok Bonk de sanduíches. A confissão positiva feita da pessoa para si mesma é um canal pelo qual se alcança o sonho que se tem em mente. Assim, antes de motivar e elogiar os outros, confesse o seu sonho e recupere uma imagem própria saudável. Se restaurarmos nossa autoimagem por meio da confissão positiva, Deus nos concederá o privilégio de sonhar e de alcançar esse sonho. Agora você precisa compartilhar os sonhos de Deus com outras pessoas. O sonho se torna realidade. Foi este o lema de nossa nação, quando treinávamos nosso time de futebol da Seleção Nacional para a Copa do Mundo em 2002. Todo o povo estava unido com o propósito de disputar a final da Copa do Mundo. O sonho uniu um povo que se encontrava dividido e isso trouxe ânimo geral ao time de futebol. O fato nos ensinava que o sonho de uma comunidade une o grupo e faz concentrar forças para o alcance de um objetivo incrível. O sonho une as pessoas, enquanto o diabo divide a comunidade e interfere negativamente na busca da realização dos sonhos. Ele sempre tenta atacar e destruir aqueles que estão no caminho para o reino dos céus. Com frequência, vemos como o diabo ataca, em especial a comunidade eclesiástica. A igreja dirige-se em união para o sonho que Deus lhe tem concedido. O diabo, porém, tenta destruir a igreja por meio da crítica e da intriga. Ele usa pastores, presbíteros, diáconos, líderes e novos convertidos com o propósito de destruí-la. Por esse motivo, muitos foram e muitos estão sendo sacrificados. O diabo usa pessoas que nos inspiram confiança, com o objetivo de vê-las cair em pecado. O livro de Jó relata, Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu, Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó 2, 7 ao 10 Essa é uma cena em que Satanás toma a esposa de Jó e esta ataca seu marido com seus lábios. O diabo queria que Jó amaldiçoasse a Deus. Mas como Jó não consentiu em fazê-lo, Satanás tentou atacá-lo por meio de sua esposa. Felizmente, Jó não pecou e Satanás foi vencido por ele. Porque o patriarca se manteve puro diante de Deus e adorou ao Senhor. Por esse relato bíblico, podemos perceber como o diabo tem a intenção de atacar, morder, arrancar e destruir o povo de Deus. Devemos repreender os ataques do inimigo. O diabo tenta infiltrar pensamentos negativos pelos lábios de outras pessoas. É por isso que, num grupo, há tantas murmurações e queixas. O diabo prepara seus ataques. Quer esses funcionem, quer não. Criticar e murmurar contra os outros só ajuda a atrair o diabo. É preciso motivar, agradecer e amar outras pessoas da comunidade. Assim, o grupo poderá alcançar o sonho que Deus concedeu a cada um. Além disso, devemos respeitar o sonho dos outros, crer junto com eles e confessar com a nossa boca. Assim, veremos o sonho tornar-se realidade na comunidade da fé. Deus usa a comunidade que se dirige para a visão em unidade. É preciso anunciar o sonho de Deus ao mundo. Deus sonha com coisas grandes e ocultas para nós. Para isso, Ele pré-estabeleceu nossa salvação antes da eternidade e alcançou esse sonho mediante Jesus Cristo. No entanto, Deus sonha com um dia em que toda a humanidade será salva de seu pecado e estará pronta para desfrutar a vida eterna no reino dos céus. Deus usa seus filhos para realizar esse propósito. Como seus filhos, devemos nos preparar para sermos usados no cumprimento do seu sonho. Há muito tempo, assistindo pela TV a pregação do Evangelho, feita pelo Dr. Norman Vicente, conscientizei-me da importância da pregação das boas novas. Ele comentava que seu pai, que era médico, ganhava muito dinheiro. Era uma época em que não havia a lâmpada nem o automóvel e o telefone era uma novidade. Foi nessas circunstâncias que, após ter recebido o chamado de Deus, seu pai abandonou a profissão para dedicar-se à pregação do Evangelho. Como era de esperar, o dinheiro da família diminuiu drasticamente. Norman, que era o filho mais velho, não concordava com a decisão de seu pai a ponto de se desgostar e questionar por que o Senhor se dedica ao pastorado. Certo domingo, depois do culto, toda a família estava em casa almoçando. De repente, o telefone tocou. Do outro lado da linha, falava uma prostituta de 19 anos de idade que estava morrendo em consequência de uma doença. Pastor, estou morrendo e não tenho dinheiro para receber nenhum tratamento. Sei que o Senhor também é médico. Peço que o Senhor venha me ajudar com urgência. O pastor Norman foi até o prostíbulo junto com seu filho Norman, que pela primeira vez na vida viu um lugar onde imperavam os palavrões, o descontrole e a vulgaridade. Ali, num aposento escuro, uma jovem de 19 anos estava à morte. Depois de examiná-la, o pastor deu-se conta de que ela não sobreviveria. Nada mais restava a fazer senão abrir a Bíblia e falar-lhe do Evangelho do Senhor. Ouvida a mensagem, a jovem declarou, Eu sou uma pessoa má. Meus pais eram crentes, mas quando cheguei à cidade, afastei-me do Senhor e caí nesta vida. Além de me afastar do Senhor, sinto-me suja. O pastor lhe respondeu, Não, você é uma boa mulher. Você só está vivendo uma circunstância ruim. Você é uma boa mulher como um anjo, mas caiu num prostíbulo. basta arrepender-se e poderá voltar a ser o que era antes. Norman ficou comovido com as palavras do pai. Meu pai fala coisas positivas a uma prostituta, a quem todos menosprezam. Ele se esforça para pregar a mensagem do Evangelho. Disse a si mesmo e sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo todo. Enquanto isso, o pastor seguiu anunciando o amor de Deus a jovem. Jesus foi pregado na cruz e derramou seu sangue por você. Se você crê em Jesus, seus pecados serão limpos pelo sangue de Cristo e o Espírito Santo a santificará. Assim, você se tornará uma filha de Deus e passará a vida eterna no reino dos céus, onde não existe sofrimento. Com lágrimas nos olhos, a jovem perguntou, é verdade que para ser salva eu preciso apenas crer em Jesus Cristo? Ela desejava de fato aceitar Jesus. Logo em seguida, o pastor impôs as mãos sobre a jovem e disse, com a autoridade que Deus me deu, proclamo que você foi salva em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de observar como a jovem chorava de felicidade, eles voltaram para casa. Uma hora depois, chegou a notícia de que a jovem que haviam visitado tinha morrido. Esse acontecimento fez que Norman começasse a sonhar. Assim como o meu pai, eu também quero anunciar o Evangelho e levar almas à salvação. Foi naquele dia que ele se deu conta de que a coisa mais valiosa do mundo era anunciar o Evangelho aos que estavam no pecado e se dirigiam para a morte eterna. Se por meio de suas palavras uma alma foi salva, não duvide que seus lábios foram usados como instrumento de Deus para cumprir o sonho divino. Não devemos retroceder. ao contrário, é preciso sempre anunciar o Evangelho para alcançar o sonho de Deus e semear sonhos entre as pessoas. É assim que o reino do céu se expande e se manifesta aqui na Terra. A melhor coisa que podemos confessar com nossos lábios é o amor de Deus, ou seja, a mensagem do Evangelho. De fato, essa é a maneira mais adequada de se usar a confissão da espiritualidade da quarta dimensão. É preciso alcançar o sonho do reino dos céus por meio da confissão da palavra que move o mundo da quarta dimensão. Se você tem um sonho, proclame o primeiro. A palavra tem poder para restaurar. A palavra que confessamos no mundo da quarta dimensão muda nossa mentalidade, nossa fé, nossa ação e as circunstâncias. Se temos um sonho e desejamos alcançá-lo, precisamos proclamá-lo. Assim, todas as circunstâncias se ajustam ao sonho. A auto-imagem também tem de se alinhar ao sonho. A comunidade deve compartilhar os sonhos e as pessoas se motivar mutuamente e sair em busca da visão. É pela confissão dos sonhos que podemos alcançar aquilo que o grupo tem sonhado. Podemos usar a palavra para manifestar o reino dos céus na terra. E esse é um sonho que existe no coração de Deus. Se, ao pregarmos o evangelho e anunciarmos o amor de Deus, uma só alma for salva, nossos lábios terão sido usados de maneira mais santa possível. Nosso dever é anunciar o evangelho com todas as nossas forças. E esse é o sonho que Deus deseja ver confessado por nossos lábios. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um. Você que está aqui nesse canal, talvez você chegou aqui pela primeira vez, convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo desta série tão abençoada da quarta dimensão. Deus abençoe você e a sua família. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.